Eita lasqueira rapaz! O dia hoje tá bonito! O dia tá bom hoje! Eita pela! Eita bicho bom, olha! Que espetáculo, olha rapaz! E a bicha tá toda arrumada, toda aprumada! Eita vizinha boa rapaz! Ah uma vizinha dessa não me dá mole! Ah se ela me desse mole! Vai vizinha, vai com Deus! Bicho bom rapaz! Eita minha nossa senhora! De quem eu tô falando! O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa domadinha! Eita pela! Oi vizinho! Oi vizinha! Então vizinho! Ah não, pode me chamar de Severino Pinto! Severino Pinto? Ó, o pinto é com dois P, viu? O que é dois P? Não, é pra dar uma reforçada no pinto, sabe? Ah, entendi! Você é solteiro Severino? Quem eu? Puxa, sou assim! E você tá fazendo o que de boa? Não, eu, não! Tô fazendo nada não! Tô, tô de boa hoje, de bobeira assim, sem fazer nada, sabe? Sabe Severino, eu também sou solteira! Eita coisa boa! Sim, eu moro sozinha! É, é, é mesmo vizinha? Às vezes eu fico tão carente! É, é, é mesmo vizinha? Daí eu pensei em sair pra me distrair um pouco! Não, é, é, assim, se distrair é bom, é bom, né? Pra desopilar um pouquinho, se desestressar, né? Daí eu pensei, já que você é solteiro, mora sozinho... Pois é, vizinha, sabe? Eu moro sozinho aqui, sabe? Tô sem nada pra fazer! Eu tô doida pra beber e fazer loucuras! Oxe, loucuras é comigo mesmo! Sabe Severino, eu quero sair hoje e voltar daqui a três dias! Eita vizinha, já vi que você tá querendo aprontar muito nesse final de semana, né não? Quero sim, depois que eu bebo eu fico toda saidinha! Ó vizinha, já vai bebendo aqui pra ir animando, viu? Sabe Severino, eu pensei que você podia... Oxe, você pensou certo, rapaz! Eu aceito sim! Você aceita mesmo? Quem mais aceita tá aqui, homem! Então você pode fazer isso por mim? Ó vizinha, eu faço tudo e mais um pouco isso! Pra onde é que nós vamos mesmo, hein? Ah, você eu não sei, mas eu sei que eu vou passar o final de semana com as minhas amigas! Oxe, eu, você e suas amigas, rapaz! Vai ser bom demais, ó! Não, Severino, só vai ser eu e minhas amigas! Oxe, vizinha, mas tu não falou que queria minha ajuda nesse final de semana? Sim, Severino, é pra olhar e botar comida pros meus cachorros! Como é que é? Porque eu vou passar o final de semana fora e eu gostaria muito que você colocasse comida pros meus cachorros! É sério mesmo? É isso, é? Sim, você faz isso por mim? Não, faço, faço! Tá aqui a chave, você compra ração pra eles, tá? Como assim comprar ração? Sim, e agora eu já vou indo que meus amigos estão esperando! É, espera aí, vizinha, o dia tá ração, você não me deu o dia tá ração! Como é que eu vou botar ração, comprar ração? É, como assim? Eita, rapaz, olha, eu fui dar uma de bonzinho e me lasquei todinho, ó! Já deixa teu like aí, já deixa teu comentário e compartilha esse vídeo! E quando ver uma vizinha bonita te dando modo, fica esperto, viu? Que aí tem golpe, rapaz! Eita, lasqueira! Sabe de nada, inocente! Chegou em João Pessoa, humor diferente Uma água arretada que alegra muita gente A galera já sabe, inenquente e tá curtindo Eu sei que eu tô pra lá, eu tô pra lá, oxi! ÔSiberino! Que foi, amor? Calma aí esse meu Deus! Por que tu não atendeu esse telefone, hein? Poxa, e tu ligou? Lógico, né? Várias vezes Ah, amor, tu não sabe que meu telefone tá com defeito, né? Toca, toca, a gente nem vê ele tocando Tu não sabe que tá com defeito? É, né? Já tá bom de comprar outro, jogar esse no lixo Não, eu vou trocar, amor Eu vou trocar, eu vou comprar outro, rapaz Quando isso? Quando? Tá, tá bom, tá bom Eu vou agorinha, vou vender esse aqui Vou comprar um novo, tá satisfeita? Agora sim, né? Traga isso logo Não, eu vou fazer isso agora Tu é chato, hein? Deixa nem o caba jogar Fica importunando, só porque não atendeu o seu telefone Indefeito Ah, essa mulher dá um trabalho Fica me abusando Só pra poder comprar um celular E não deixa nem a pessoa jogar o videogame sossegado Mas eu vou comprar um celular Mas eu vou comprar um bem pebinha, rapaz Bem pebinha, que é pra eu economizar dinheiro Que eu não vou gastar dinheiro à toa com o celular Eu vou comprar um bem pebinha mesmo Ei, Severino, vem cá Opa, Mayara, tudo bom? Tá indo pra onde, Severino? Não, eu tô indo ali na loja Que eu vou comprar um celular novo pra mim, sabe? Eu tô indo lá na loja agora comprar Eu vou lá, viu? Então não, peraí, hoje é o teu dia de sorte Por quê? Eu tenho aqui um iPhone novinho iPhone? É, um iPhone E isso, sei lá, é bom mesmo? Poxa, é bom O iPhone é diferenciado É celular pra rico É? É, é É celular de rico É? É, é Mas... Mas tá em ordem mesmo? Tudo em ordem? Poxa, tá assim, ó É, ó, Mayara Vem cá, mas assim É porque eu não sou rico não Eu não preciso ter esse celular assim Porque eu não sou rico não Eu sou pobre Mas se tu tiver um iPhone O povo vai achar que tu é rico Ah, é? É Ah, aí eu vi vantagem nesse negócio, né? Mas vem cá aí Tu tá pedindo quanto aí nesse celular aí? Olha, pra tu que é meu amigo, Severino Eu vou fazer por R$1.500 Poxa, R$1.500 R$1.500? É, esse eu terei no iPhone é pra poucos É, não, Mayara Então tá certo Eu vou querer, né? Eu vou querer então o iPhone Você me convenceu aí, né? Pra dar uma de rico, né? É Mesmo sem ser rico, né? Mas vem cá, Mayara Tu não aceita esse meu aqui Não em troca desse aí não Eu dou a diferença pra tu Não, Severino Hum, mas é só dinheiro Ah, é? É porque eu tô querendo vender esse aqui, sabe? Pronto, eu vou te ajudar Hã? Eu tenho uma amiga minha lá Que ela tá querendo comprar um celular mais simples Aí tu passa o dinheiro pra mim desse aqui E eu vou falar pra ela Pra tu conseguir vender esse celular a ela Ah, não Aí tá bom, então Aí eu tenho que fazer um bom negócio R$1.500, né? Isso É, pera aí Conta direitinho aí, rapaz Não, tô contando que é pra não errar Ah, né? Pronto, aí ó Vem aqui E o iPhone Agora eu tenho o iPhone É, hoje tu é rico agora Agora eu sou rico, né? Hoje tu vai ver Viu, se tu anda por aí As vizinhas aí Se vira não tem iPhone Se vira não é rico É, né? É É, coisa boa, né? Vem cá Dá pra pegar uma mulher também com iPhone? Oxe, só tu botar assim Fazer uns stories Ela vai ver logo a maçãzinha Ah, é, né? Ah, rapaz Aí eu vi vantagem agora Hoje tu não esquece não De falar pra tua amiga Que eu tô vendendo o celular Tá, eu vou dizer agora mesmo Agora mesmo Passa lá na rua E vou dizer a ela Pronto Vici, tu vai ver o quanto vai fazer Sucesso Porque esse celular é muita mulher Tchau, rapaz Pois tá bom então Obrigado, viu? Vou indo Tchau Eita, rapaz Agora de celular novo de iPhone Oxe Vou pegar a mulher demais, rapaz Que a minha esposa não escuta Uma conversa dessa Oxe, já tá tocando Oi Não, não acredito não Tu já arrumou o comprador já Pra comprar meu celular velho Oxe E ela tá onde? Não, não, não Eu tô indo pra lá agora, rapaz Tô indo pra lá agora Tá bom, valeu Obrigado, viu? Eita, rapaz Celular novo E já arranjei o comprador Pra comprar meu celular velho Oxe Eu não vou pra lá agora Vender o celular velho? Eita, rapaz Olha Agora eu tô de iPhone, viu? Tô de iPhone agora, rapaz Tô liso Tô lascado Mas tô de iPhone agora Coisa boa, rapaz Oi É você que é o Severino? Opa, é só eu sim, moça Meu amigo me falou Que você tava vendendo um telefone, hein? Pois é Tô vendendo mesmo um telefone, viu? Tô de ordem E ele tá funcionando direitinho? Oxe, tá Tá aqui, ó Tá perfeitinho, né? O único problema dele Não vou mentir pra você, não, viu? É porque quando alguém liga A gente não escuta, né? Mas isso é besteirinho aí Mandando ajeitar Fica todo em ordem É um defeito dele E qual é o valor? Tá pedindo quanto nele? Olha, é pra tu Eu tô pedindo 800 conto nele assim Oxe, você tá doido O tio 100 é um na loja novo Mas então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer por 600 pra tu 600? É Eu te dou 300 reais nele Tu vai querer? Não, moço Não, 300 conto tá de graça Não, 300 não Vamos fazer o seguinte 350 conto Não se fala mais nisso Nem eu, nem você Fechado Fechado? Pronto 350 Opa, já tava com o dinheiro trocadinho, né? Opa, 300 Então tá tudo certo Muito obrigado, viu? Foi um prazer fazer negócio com você Eu que te agradeço, Severino Tchau, viu? Seguem são pessoas Humor diferentes Uma goa retada Que alegra muita gente A galera já sabe Gera já tá curtindo De quem eu tô falando Pronto Agora essa mulher não me abusa mais Agora eu posso jogar meu videogame tranquilo agora Que ela vai poder me ligar E eu vou atender E agora eu tenho o iPhone Um bom negócio da pena eu fiz Quem é? Alô? Alô? É o Severino Pinto? Quem é? Aqui é a mulher que comprou o celular com você mais cedo Você tá lembrado? Tô, tô sim, tô lembrado, né? Tô sim Eu vim saber se você não quer comprar o celular de volta Oxi, tudo ficou doida, foi? Por que que eu vou querer comprar o celular de volta Se eu já vendi pra você? Tem lógica isso não Se eu já vendi Já queria me desfazer Eu vou comprar o celular de volta Tu tá doida, né? E eu tô vendendo pra você por 4 mil reais Oxi, 4 mil reais? No celular que eu te vendi por 350 Com defeito Aí tu quer me vender de volta pra mim mesmo Por 4 mil reais Só pode tá doida, Lelé da Cuca Sim, vai querer? Oxi, claro que não Olha, pra ser sincero Esse celular não vale nem sem conta, rapaz Com esse defeito que ele tá aí Dá uma dor de cabeça Tu vai gastar um pouquinho pra ajeitar ele Porque eu comprar o celular de volta Tu ficou doida? Severino, você lembra quando você me vendeu o celular? Você esqueceu de apagar as fotos e as mensagens do WhatsApp? Como é que é? Antes de eu vender esse telefone pra você Eu ia vender pra sua mulher por mil reais E ela ficou interessada Oxi, e eu não apaguei não, foi? Não Eu pensei que eu tinha apagado aí as conversas As coisas tudo Mas se você não quiser Eu vendo pra sua mulher Ela vai adorar ver essa conversa Com a tal da Maria do Rego Alberto Calma, calma Vai com calma Vai com calma O que foi que tu disse pra minha mulher, hein? Eu falei pra ela que tinha outra pessoa interessada Sendo que era você Ó, ó, ó Segura esse celular aí, tá? Não vende pra ninguém Não vende com a minha mulher Não fala mais com ela E me espera Ah, eu sabia que você ia querer Eu vou te esperar lá Na rua do Buraco Frouxo Eu já tô indo aí pegar esse celular, tá bom? Me espera aí Eita, masqueira Chegou em João Pessoa Humor diferente Uma goa retada Que alegra muita gente A galera já sabe Gerard já tá curtindo De quem eu tô falando Aff, que demora Severino ainda não chegou Opa, cheguei Desculpa que eu vim a pé Sabe, na carreira danada Cadê o telefone? Ah, Severino Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, certinho É, não mexer em nada Não, não, né? Nada aqui, não, né? Tá certo Então, tá aqui Quatro mil, né? É isso Tá aqui, certo Mas você não falou nada pra minha esposa, não, né? Não, não falei nada, não Isso, inclusive eu vou falar pra ela Que eu já vendi pra outra pessoa Isso, isso Faz isso mesmo Ah, então tá tudo certo, então Muito obrigado, viu? Olha, Severino Foi um prazer fazer negócio com você, viu? Não, não Tá tudo certo, viu? Não tem problema, não Oi, na próxima vez Tenha mais que ficou de lado, viu? Não, eu vou ter, viu? Tá certo Vou tomar cuidado Tchau, viu? Tchau Até mais, viu? Não É, tem que tomar cuidado, né? Eu faço a ver Eu tenho que formatar o celular Pagar as conversas, tudo, né? Não dá prejuízo, né? Porque eu não fiz bom negócio, não Eu vendi o celular Por 350 Agora eu tive que comprar por 4 mil Aí eu perdi o meu casamento Eita, que eu só me lasquei nessa história, rapaz 4 mil Aí comprei o iPhone E Gastei aqui E essa conta no bar Acho que eu não sou bom de fazer negócio, não Eu saí no prejuízo É 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 Eu tô cansada do Severino já Eu não aguento mais essa vida Ele saiu ontem e ainda não voltou, você acredita? Isso pra mim já basta Eu vou dar um jeito nisso até hoje Vou viver minha vida Vou viver só Não quero mais ele Desse jeito não dá certo, né? Amiga, eu vou cuidar aqui, viu? Vou terminar aqui o resto das coisas ali que tem pra fazer Mas a gente se fala mais Tá? Tchau, beijos Oxe Porta tá trancada, né? Oxe Ô, mulher Quem é? Abra aqui essa porta Eu troquei a fechadura Aqui você não entra mais Oxe Por que que você fez isso? Isso é hora de chegar em casa, Severino Na certa você tava bem com aquelas quenga, não foi? Aqui em casa você não entra mais, não? Oxe, mulher Deixa de conversa besta Me abra logo essa porta aqui Você vai dormir na rua pra você aprender, seu cabra safado Oxe, mulher Eu fui só dar uma voltinha E que voltinha foi essa, hein? Que você saiu ontem E só tá voltando agora, essa hora? Não, mulher Só se for a sua cabeça ao meio Eu que fui beija de me casar com você Olha, se você não abrir Eu vou me jogar nos braços de outra, viu? Pois pode ir E faça um bom proveito, viu? Olha, depois você vai se arrepender E vai pedir pra eu voltar E pensa que eu volto Volto não, viu? Pois eu já tô arrependida De ter me casado com você Ah, amor Deixa eu te explicar, amor Eu não quero nem saber, Severino Aqui você não entra mais Ó, pois eu tô indo, viu? Desfrutar das coisas boas da vida, viu? Bem que minha mãe falou Pra mim não ter casado com esse traste Eu não quero nem saber mais de Severino Tô cansada dessa vida Ó A irmã dele já ligando Com certeza foi fazer fofoca pra ela já Oi, Zefinha Ô, mulher, o Severino tá aí? Mulher, o seu irmão me fez raiva E eu tive que colocar ele pra fora de casa, né? E aqui ele não entra mais nenhum Tu ficou sabendo, não? Sabendo? Sabendo de quê? O Severino ficou rico Como assim rico, hein? Ele ganhou e passou a noite aqui em casa Feliz da vida Mentira! Sim, e ele tá cheio de planos, viu? Pra comprar casa nova, carro pra vocês, joias O Severino disse isso? Sim, mulher, o Severino te ama Eu sabia que ele me amava Eu também amo muito ele, viu? E quando ele chegar aí, trate ele bem, viu? Porque quando ele chegar aí, ele quer te fazer uma surpresa Mas nem pra dizer que eu te disse nada não, vice Pode deixar, Zefinha Eita, que meu amor ficou rico Vou abrir a porta pra ele agora Severino, meu amor Oi, amor Eu tô aqui ainda Ai, que bom que você tá aqui Ó, amor, mas por que que você trocou a fechadura da porta aqui? Eu tentei entrar e não deu certo Foi o que aconteceu Foi, amor, eu troquei Você sabe, né? Que aqui é cheio de ladrão Pelas vizinhanças aqui, né? Aí tem que trocar, né? É, é verdade, é mesmo Tá meio perigoso por aqui mesmo Pois é É Venha, chegue, vamos entrar Ah, posso entrar? Pode, chegue Ah, que bom Venha, senta aqui Que eu sei que você tá muito cansado, né? É, amor Não vou mentir, não Eu tô um pouquinho cansado, né? Mas Mas você tá com fome Com fome? Eu posso preparar ali um negocinho pra você Nossa, amor Você tá tão boazinha Eu tô, amor Eu tô com fome, sim, né? Eu queria comer alguma coisinha Tem que cuidar de você, né? É, é verdade Mas me diga Você não tem alguma coisa pra falar pra mim, não? Tem, amor Tem 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 Tenho, né? Vou ser sincera, né? Com certeza, sempre, né? Contigo, assim Vou ser sincera É É Eu não sei Eu não sei Como é que eu falo Não sei Você me traiu, foi? É Foi, amor Não vou mentir, não, né? Ontem à noite, assim, sabe? Eu Não deu pra resistir, assim Ela parecia muito com você Né? Aí eu achei que era você E tudo e tal, assim Aí Foi Eu te traí Mas não tem problema, não Tudo bem Eu aceito Você aceita? Sim Você Você vai perdoar? De um jeito ou de outro Você é meu, né? Isso é o que importa Ô, amor É Tu não tá com raiva, não? Não, Severino Eu lhe entendo É? Sim Eu sei que você tava precisando Se distrair um pouco Né? E quando você bebe Eu sei que você se transforma, né? E assim A bebida, ela Ajuda um pouco a gente a fazer Várias coisas, né? Sem querer É, amor Foi sem querer Foi, foi sem querer Não Tá ralar Ela pulou pra cima de mim Tu apedita, amor Só que ela pulou em cima de mim Eu não Sai, sai E ela em cima de mim Não vou Que eu não Por favor, pai E ela Você sabe, né? Quando a gente diz Não, para Mas continua, né? Tu sabe como é que é Não, tá bom Parece que dá um estiga, né? Pra continuar Mas É Mas eu entendo E eu lhe perdoo, viu? É mesmo, amor? É sim, claro Você tá perdoada Nossa, amor Tu tá tão diferente Você tá bem? Tô, tô sim Mas vem cá Você não tem mais outra coisa pra me falar, não? Não, amor Tem não, viu? Eu confesso pra você que eu sou traí essa vez Eu não traí mais, não, viu? Pode ficar tranquila Que não tem mais traição, não Foi só isso aí Tem certeza? Absoluta, viu? Pode ficar tranquila Não tem nada pra me falar, né? Não, amor Não tem mais nada mesmo, não, viu? Não tem mais nada pra falar, não Tá bom Tá certo Olha, Silvino Eu tava pensando Da gente fazer uma viagem O que é que tu acha? Uma viagem, amor? Sim Como assim? Pra gente ir pra ilha Maldivas, né? Ilhas Maldivas, amor? Com certeza Ô, amor E quem vai pagar essa viagem aí? Você, né? Lógico A gente vai passar um mês lá Um mês lá na Ilhas Maldivas E eu que vou pagar essa viagem? Sim, com certeza Você, né? E como é que eu vou pagar essa viagem aí? Eu já fiquei sabendo, meu amor Que você ganhou na Mega Sena Eu não acredito, não Que a minha irmã já foi fazer fofoca pra tu Foi, ela me falou E a gente vai Não, amor Essa minha irmã Ela é muito apressada Isso sim, viu? Calma, amor Não precisa ficar com raiva dela, não Não, amor Eu não tô com raiva dela, não Na verdade É ela que vai ficar com raiva de mim E você também vai ficar com raiva de mim Você não me ama mais? Pois fique sabendo Que a gente é casado em comunhão de bens E tudo que é seu é meu também Ah, amor Eu sei Eu sei disso Pois cuide logo Vá tomar um banho Que a gente vai gastar esse dinheiro que você ganhou na Mega Sena Que dinheiro? Esse que você ganhou na Mega Sena Olha, eu teria ganhado se eu tivesse jogado Como é a história, Severino? É, amor Tu acredita, né? Que eu marquei lá os números tudinho da Mega Sena Aí eu fui e fiz a aposta online Pelo aplicativo, né? Eu fiz a aposta online lá no aplicativo Sim, eu sei que pode fazer a aposta online É, né? Aí eu fui lá, fiz a aposta online tudinho Pelo aplicativo Mas aí acontece que eu não tinha dinheiro na conta, né? Aí a aposta não foi validada porque não tinha dinheiro na conta, sabe? Ah, filho de uma égua, viu? Tu é um burro mesmo, viu? Severino Como é que pode um negócio desse, hein? É pra gente tá rico agora Pois é, né, amor? Aff, tu vicino Tá vendo aí? Uma leirinha de pó dura pouco, né, rapaz? Fica rico, fica pau Fica rico, fica pau Fica rico, fica pau Podia tá rico agora Gostei Não sabe de nada, inocente Não ganhei